Boneca Janinho Mamãe, eu vi boy da lua dançar no planeta do Brasil Mamãe, eu vi boy da lua dançar no planeta do Brasil Mamãe, eu vi boy da lua dançar no planeta do Brasil Mamãe, eu vi concelar, é quatro ou cervo, amor Esse boy, ele é bravo, ele é meu, valeu Grava que é�, é precisa o cuidado Era só dia de presente pra scenario Esse boy é um pouquinho, ele tá bom e maldiado Esse boi é ligeiro igual facho de luz E nem quando esse boi foi o pulmão Carregar essa cruz não tem entender Não é boi, ele inspira, é boi, cara de pau